So, this shit crazy Não tens um hit como eu num beat Porque queres agradar a toda a gente Não faço o mesmo, eu sou diferente Eu to m'a cagar pro teu interesse Ela é boa linda, Jesus Me eu to baixinha, xinha, dá-me um stress Beco a roupa, maluquinha, não me queria Eu chamo do seu soube Mas assim tá bom Tô a jurar no som Indecifrável flow Mas decas que o teu abor Não tens noção, sem ti tô bem melhor É prestão sem visão e pro ano o preço aumenta, irmão Assim tá bom, tô chorando o som Não decifrava o flow, mais de casco que o teu abro Não tens noção, sem ti tô bem melhor É prestão sem visão e pro ano o preço aumenta, irmão Falei português, mas o tu que se não entende Só sabe o que sabe, ainda não dei bem Mas pita o número a vez, só provei que quem sabe o saco Quero bolso verde, bolso verde Dentro e fora, tipo que isso é um abacate Comigo choras, eu não aceito empates Fido com granadas, não há quem ataque Paca, pata, cortão, mais clave, me em todo lado Tá tudo enrolado, já ando porra Pra te dar em um espaço, numa t-shirt em branco No descanso, fico patinho, feio pra ganso Isso não é sorte, nem foi por acaso Tô de uma conta do game, babysitter Sem paparazes, mas quem tá na mídia Proclama, denos B, o grupo levita, me traz Não vejo o botão, se tua recebe props Da baby, que contigo se faz Colos e bolos, tô no meu pack Tô abulado, mas só que eu quero mais Deixa o vermelho, a joia e amarela Tô aqui, mano, é verde, jogo de sinais Fui da cabeça, não sou eu, tô a fingir Tomei sem as baleiras, não vê? Irônico, nem te lembravas de mim Como é que vais dizer que eu sei? Sendo a menor, mas tu me queres O inverso é que eu um pouco esqueci Mas eu não quero, tô burrito Atrás do meu marinho, só quero um bom Broz before, nada tá freio Broz before, nem cash, nem fame Broz before, dispara, tá pisciando e ó Raps lá, viva, tipo rockstar, trimite E eu não vou rolar, estou Espeis, tãs, fãs, arreinta, entende o gosto Tomei uma gata, pros me forxê Muito duro, só uma bokeh Então faço até do rock, então não me diga Que só eu ressortei Batemos em todos os locais Se tás irritado, vais te irritar Mada, isso são dois, não tem deduzão Mas vou comprar carro com guia do Spotify Let's go, vai Seu chato já não tem emenda Na tela me tem como prenda Uma flota na Glo, você quis, é meu filho Da Schweiss, vai encomenda Eu fui no beat, você anda tipo rabo Tô passado, niga, foi o vosso fracasso Eu falei no amor de mim, eu tô burrado Vão se diga, mas dá pra quem dá vontade Let's go, vai Papo na caneta, sou plexia A sua vai aumentar um duplexia Eu vou sempre quero pra sexia Maybe na track pra flexia Pra flex, pro quadros, ainda não tem bem Baby, quer saber por onde andei Todos olhando tipo mega gateways Já sei que vais perguntar, mano Mas assim tá bom Tô chorando o som Nem recifrava o flow Mais dicas que o teu autor, yeah Não tens noção Sem ti tô bem melhor Represão sem visão E pro ano preço aumenta, irmão, yeah Assim tá bom Tô chorando o som Nem recifrava o flow Mais dicas que o teu autor, yeah Não tens noção Sem ti tô bem melhor Rapers tão sem visão E pro ano preço aumenta, irmão Não tens um hit com o meu num beat Porque queres agradar a toda a gente Não faço o mesmo, eu sou diferente Eu tomo a cagar pro teu interesse Ele é boa linda, Jesus Muito abaixinha, xinha, dá-me uns três Igual a uma maluquinha e não queria Eu chamo do seu só vez